Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje eu venho trazer uma receita de pudim gelado que é uma maravilha, vocês vão adorar! Se você já é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa o seu gostei que ajuda no crescimento do canal e bora para a receita que eu vou ensinar! Bom, então aqui em uma panela, meus amores, a gente vai colocar uma xícara de açúcar para a gente começar a calda do nosso pudim. Vai espalhar, sempre mexendo para derreter esse açúcar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então agora pessoal, com a nossa calda já derretida, a gente vai colocar meia xícara de água e vai deixar agora essa calda ferver e engrossar um pouquinho. Bom, então aqui agora com a nossa calda já pronta, a gente vai caramelizar uma forma de pudim, pode ser de plástico também, tá pessoal? A gente vai caramelizar ela. E agora a gente vai para a receita do nosso pudim. E aí aqui, meus amores, nessa vasilha com 5 colheres de água, a gente vai dissolver um pacotinho de gelatina sem sabor para hidratar essa gelatina. E se ela não dissolver assim bem, a gente leva ao micro-ondas por 15 segundos. Aí no liquidificador, a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Vai colocar também uma caixinha de creme de leite. Vai pôr a nossa gelatina já dissolvida. E 400 ml de leite. E agora vamos bater. Bom, então aqui com a nossa misturinha já batida, a gente vai despejar na forma. E vai levar à geladeira, pessoal, por 4 horas. Deixar gelar bem. A gente vai colocar um papel frio. E vamos deixar o nosso pudim gelar. Por 4 horas, né? Bom, meus amores, então aqui o nosso pudim já está pronto. Eu vou retirar aqui e desenformar para vocês verem como ficou. A gente vai pegar uma faquinha e vai passar em volta para ele poder soltar melhor. E vamos virar. Olha só, pessoal, que maravilha. Gente, ficou lindo, lindo. Então agora eu vou cortar e vocês vão ver como que ele ficou. Então vamos lá, vamos cortar. Lindo, ficou lindo, 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 lindo. Olha só, gente. Como que ele ficou. Olha isso daqui. Olha. Olha só. Olha a consistência. Adorei. E vamos experimentar, né? Para ver como que ficou. Porque olha só, gente. Maravilha, gente. Super recomendo. Maravilha, pessoal. Uma sobremesa super deliciosa e muito fácil de fazer. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Me segue no Instagram que vai estar aparecendo. Um super beijo. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Oh, 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 oh